o salve rapaziada sejam bem-vindos para mais um vlogzão bolado já chega deixando seu likezão para estar ajudando o canal e nós saindo onde agora eu sei lá também lá tomar vacina parceiro esquece e o negão na ação ali de rasgar lixo sai aí negão caraca ele entrou dentro da lixeira sai daí cara rasgando lixo parça eu compreendi você não me quer mais você não me ama mais logo cedo negão rasgando lixo paz e eu acordei moncedão rapaziada agora vai dar 8 horas olha as ruas como tá toma sem ninguém cadê todo mundo e tô levando comprovante de endereço rg cpf tá ligado mano fazia tempo que eu andava na rua esse horário última vez acho que foi para ir para a escola tá ligado e fala se não lembra no clima de escola por acedinho tá ligado ok também aqui rapaziada já tomou vacina nessa e tá doeu a picada não boiola picada deu aí sim foi boa picada né agora eu entendi mano você já repararam que sempre quando eu tô indo para o ronaldinho tá ligado eu trombo samuel cachorro sei lá mandou uma mesma pessoa parça que bagulho louco é realmente tô chegando no ronaldinho e quer ver eu aposto com vocês que o portão da casa ele tá aberto tenho certeza que rapaziada cheguei vamos ver agora tá aberto pode caralho maluco é brabo como esse cara acorda rapaziada o ritmo do cara e o bom dia para nós e essa cara enxada aí esse meu zóio aos cachorro dando bom dia rapaziada e eita bom dia para vocês também cara também não pegar a van mano para puxar lá para o maxf no estágio que não vai tomar vacina no estágio chama ainda já tá aqui no terminal já o chama esquece ver se existe cara mais perto que isso nós tava ali no ponto de perna van ônibus qualquer coisa que passava nós pegar aí passou mano um ônibus passa que leva lá para casa branca lá por quintos inferno lá longe aí o pedro levanta vamos pegar esse mano nada a ver mano do nada rapaziada nós entra no ônibus anda só três passos só no ônibus e 10 o ônibus pegava nós rapaziada levava até o final da ciclofaixa só e agora nós está andando você é burro cara que loucura rapaziada chegamos para tomar o bagulho toma o tanto de carro que tem aqui isso aqui é tudo gente chegamos para tomar vacininha chama papai na arena tá vazio aí nem pedrão aí vai tomar picada fatal toma picada fatal aí estamos tomando bagulho já em vamos tomar e ela tá parecendo o pai onde tá rapaziada chama é rapaziada toma certinho aqui agora é só tomar esquece e as moça da a cama só preparando para dar vacina na rapaziada ó e chama parceiro e aí vacinado cara e vagabundo vai um assalto vacinado cachorro fora sujo ah não é fora bolsonaro pode voltar já também a vacina já vai comprar ronaldinho também ficou mó cota esperando aí ó vai fortalecendo a pipoca ronaldinho chama cadê a pipoca faz comprou a pipoquinha nem oferece para nós nem oferece a pipoca para nós da hora olha agora ela vai pegar a van depender do ronaldinho e vai pegar uma errada de novo é verdade tá aqui a carteirinha rapaziada só falta a segunda dose mano tô com dor de cabeça agora do nada faz como é que a que a senhora se sente sendo vacinada aí já tomou a vacina como é que é eu tô me sentindo ótimo é mesmo a senhora tá com aparência diferente depois dessa vacina e aí já tá tendo reação uma dor na cabeça para seu braço tá doer mente fui lá para minha vacininha e cheguei em casa não tem efeito colateral nada tô tranquilo vixi como você tá falando como você vai fazer o parceiro que eu tô trombeio mano não tirar a máscara caralho vamos falar para baseada aí rapaziada você é louco cego parceiro é com o parceiro vale entendeu MC formiga na voz daquele jeito cara é bravo cara aqui o MC Gabriel do Crown na voz a música é assim ó olha começou com o tilt dele falar sozinho rapaziada mas é filho único segunda-feira olha olha começou a falar o Ronaldinho levou nós para o caminho errado rapaziada de novo mano Ronaldinho é foda é uma vergonha para o transporte brasileiro mas aí família se lembra desse lugar aqui ó lá para frente tá ligado é a Lagoa Azul mano o vídeo tá aqui em cima tá ligado clica aí para você ver o bagulho que esse vídeo tá bravo rapaziada nós saindo lá na Lagoa Azul vou mostrar para o Ronaldinho como que é a Lagoa Azul parceiro nós já tá aqui no caminho ó ó o bichão lá na frente de moscana tô entrando aqui rapaziada o Ronaldinho ficou para lá ó tá lá moscando debaixo da árvore mas toma rapaziada esse riozão mano o bagulho cristalino tá ligado é tudo argila parceiro não é terra é argila por baixo e aqui já me errou muita gente não é à toa que tem aquela praca ali ó falando que não é para nadar dá até um arrepio você é louco ele tirando foto ali ó sai daí ô retardado tá quieto caralho vai sair olha como a água é rapaziada o bagulho na câmera não dá para ver tá meio azul mas mano a gente olhando assim o bagulho é cristalino demais e lá para trás dá para entrar mano tá ligado nós entramos nesse vídeo aqui ó clica aí para você ver nós entramos na Lagoa Azul parceiro olha os patinhos nadando ali ó vamos puxar rapaziada que eu vou ali comprar os bagulhos de pipa tá ligado com o Ronaldinho que ele tá enchendo o saco Ronaldinho é muito perdido mano muito perdido papo é tu mesmo mano onde é que eu tô tô falando ao bichão lá perdido como ele tá tô perdido aqui né não não sei se eu vou para lá do nada o bichão vem no shopping fazer as comprinhas aí ó vai comprar o que não vai comprar um charuto rapaziada você maconheiro vai morrer daqui para o Natal não vai ver Papai Noel eu tô falando que esse cara tá perdido mano ele ia comprar o pipa ali do nada ele vem para o shopping daqui a pouco ele tá pulando o prédio igual a minha aranha espera como é seu nome Miro 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 no oi do teu cuidou um tiro mas agora o bichão falou que vai comprar um charuto eu quero ver não quero ver o bichão fumando charuto que viadão bonito amigão beleza tamo vacinado caralho não pega a corona mais aqui não esquece comprar uma cama dessa você ver porque vai comprar o charuto mesmo lá na frente cuzão vamos lá comprar o charuto do nada do mano mudou de ideia vai comprar um isso que eu falei o que para vocês rapaziada compra aí para nós que são aqui onde é que de maçã verde eu comprar um cigarro aí família chegamos vamos ver aí qual você recomenda aqui o mundo de chocolate cuzão pega aí ó esquece que vai já faz o que que você vai caralho tomou frio de chocolate nossa tá gostoso não tá aí vem com pics caralho eu vou fazer entrega de chocolate agora não vai puxar para casa rapaziada eu acho né eu acho que não vai para casa agora rapaziada o charuto tá aqui toma como bagulho é de chocolate e tem cheiro de chocolate mesmo nada melhor para comemorar a vacina charutinho chocolate estamos aqui esperando agora esperar o bagulho passar agora só vem com o pai tá nem com o pai esquece tá bom então você vai pagar então vou pagar o bicho como tá baseada como fumar o charuto não como é eu como é tá desgraça e chamamos uber família uber você lá na turma era conhecido como menino de ouro menino é se derreter dá o anel rapaziada começaram a jogar água em nós aqui ó faz para nós aqui do ponto de ônibus só porque o ronaldinho tá aqui ó que tem eu amanhã você não sabe que ele tá começaram a jogar a pessoa que era um cachorro tá daqui seu cachorro e aí e chegamos rapaziada aqui no restaurante na bala o cara como já tá você tomou agora vamos tomar aquele cafezinho que eu tô cheio de fome mano papo é também muito muita fome e olha isso aqui olha isso aqui rapaziada tomando aquele cafezinho aqui ó gostosinho o que foi o pão do pedro aí ó só migalha só eita caralho o que você consegue não é que aí sim foi da hora mano vocês não sabe o que aconteceu papo é também eu cheguei aqui em casa com ronaldinho papo e tomar meu café aí tomei meu café suave vou trocar de roupa coloca a mão no meu bolso adivinha o que aconteceu não sei mano eu perdi minha carteira mano já revirei tudo aqui todos os lugares que eu passei não achei a carteira ainda e nela tá meu documento rg cpf e só mano só ainda bem que não tá nenhum dinheiro e tipo mano não achei ela até agora tô revirando tudo aqui ainda não achei e eu acho que eu deixei no uber tá ligado esqueci no uber mano caraca rapaziada quando eu falo que pobre só se ferra mano vocês não acredita rapaziada não conseguir achar carteira mano essa feira tem que pôr exército sem rg sem cpf só rg antigo leva xerox neguinho perdi a carteira a parte você acha disso mano leva xerox em todos os meus documentos que eu faço agora vai ter que usar xerox você não tem nada né não tenho parte que eu vou fazer agora não sei rapaziada mas tá indo ali em cima não comprar um presente para o meu pai do dia dos pais e neguinho vai acompanhando nós que tá piada aí para nós parceiro é nós não sua mãe e cuzão que você gostou mostra pra mim o que você gostou aí então pode pegar mano leva aí mostra aí mostra que você comprou mostra que você comprou fala sobre ela aí neguinho ela é legal ela não não tem problema na lavagem e ela é isso nem começando com as camisetas olha só a grande variedade que você encontra quem marca as cores e modelos e aqui na mão do nega a partir de quanto 14 não é quanto 14 não é rapaziada tá tendo logo um festival de narguiri bem ali ó tá por cano mano na moral mesmo vamos ligar o presente para o meu pai agora se sabe aí a ação dele abre aí abre fica parada tá quase morreu pelo lado neguinho feche o olho feche os olhos e abre a boca beijo na boca me dá atenção e e aí e aí e aí olha lá tá morreu aqui tá mostrando aí hoje que tá mostrando ninho acorda fila da pô vai rapaziada agora vou pegar no presidente para dar para o meu pai mano presente estar ligado que é quem acompanha os vídeos antigos sabe que o presente essa jaqueta que rapaziada novinha mano que eu achei na rua com o ronaldinho tá zero 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 ele tá querendo tá ligado vou dar para ele agora Ó, calma, calma. Calma, fecha o olho, Oxi. Ó, abre o olho, tá buscando aí, Oxi. É, 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 é. Que lindo, cara. Rapaziada, também vamos jogar aquele futebolado, tá ligado? Dois dias acordando cedão, tá ligado? Mas vamos jogar um fute que faz sempre que eu não venho. Justo hoje, rapaziada, que eu venho pro fute, os caras pegam e não vem, mano. Rapaziada, tudo que vem ali. Mas ainda bem que o gordão trouxe a bola. Vamos zoar lá. Só o básico. Eu vou entrar por aqui porque eu sou a lei, tá ligado? Eu sou a lei. A areia tá vazia mesmo, rapaziada, ó. Não tem ninguém, mano. Só nós mesmo. O gordão vai acertar o travessão só pra zoar, tá ligado? Caralho, parceira, pra acertar, já. Desculpe! Família, cheguei aqui em casa já, mano. E os mano do fute chegou lá do nada e teve fute normal, tá ligado? E eu sou tão zicado que vocês não sabem nem o que aconteceu, mano. Olha esse dedo aqui, ó, como que tá, rapaziada. Tá meio inchado, pá. Eu tomei logo um jogo de corpo aqui, mano, e prensou o dedo, tá ligado? Se fodeu! Tá doendo pra caramba o bagulho, mano. Isso é louco, família. Eu tô todo cagado ultimamente, mano. Perdi minha carteira ontem, com meus documentos, zoei o dedo, tá foda, mano. Todo fudido! É, rapaziada, eu tô falando que o bagulho tá louco, ó. Acabou de estourar a panela de pressão aqui, moleque. O quê? Não acredito. Caraca, ó, carne pra tudo que é lado. Eita, meu Deus do céu. É, rapaziada, eu tô falando que o bagulho tá louco, mano. Já quase quebreu o dedo, perdi a carteira, estourou a panela de pressão gigante, João. Deus me livre, mano. Sangue de Jesus sem poder. Do nada o pai pega a carona, caralho. Eita, caralho. Vai devagar, ô, blá. Tá com pau, no... Eita, caralho. Você não é só por aí, cara. Eita, meu cu. Ai, meu cu. Cachão! Chama, caralho. Chegamos, família. Na casa do Ronaldinho, não é? Ele até abriu portão, mano. As ideias. Ô, o que que é isso, meu? Olha o Verne embora, rapaziada. Esse cara é louco nas ideias. Meu Deus do céu, aí, ó. Olha só, rapaziada, o bicho acendendo bagulho. Quem tá, Viola? Com essa chaminé, eu quero ver nós sempre também, né? Não, pai, tá chacoanando. Você tá louco? Tá com brisado, pai. Fica no ar. Eita. Eita, eu que... Olha esse cara, mano. Com a bengala na boca, moleque. Eita, caralho. O cigarro tá ao contrário. O viking já vem, ó. Vai, toma. Vai, toma, sua gostosa. Vai, toma. Dá um tapa aí, não tapa. Olha como esse cara tá, rapaziada. Fumando no meio da rua aqui, ó. A primeira viatura que passar já enquadra. Certeza. Rapaziada, esse foi o vídeo de hoje, mano. Espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado desse vlogzão bolado. Se gostou, deixa seu likezão pra tá ajudando o canal. Se inscreva no canal, se não for inscrito. Ativa o sininho pra receber tudo que tá vindo. Que tá vindo muito vlog foda, mano. Compartilha o canal com sua avó, com seu avô, com seu cachorro, todo mundo. E comenta aí o que você achou do nosso vlogzão. Se você é moço e família, até o próximo videozão. Tamo junto.